Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocasso semanal, os mágicos, Koto, Kinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. 90 mais 3 Vamos a isso. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio e, neste caso, o primeiro episódio da segunda temporada do 90 mais 3, agora na RFM. E, portanto, agradecer desde já a RFM pelo convite para fazermos parte desta grande família que é a RFM, com tanta história na comunicação em Portugal. É para nós uma honra, obviamente. E, como sempre, eu sou o Afonso Couto, temos aqui o Ricardo Quinteiro. Infelizmente, não temos para já o nosso terceiro mágico, José Rabassa. Ficou com medo das partidas do Ucra e, portanto, ele está ainda a ganhar coragem para vir aqui até contigo. E, claro, o nosso primeiro convidado desta temporada, o Rei Ucra, que depois de se retirar dos relevados, da forma profissional, claro, que ainda agora estávamos a falar que continua a dar toquezinhos, porque a fome nunca desaparece. Agradecer também a tua presença aqui e agradecer à Liga, obviamente, o convite para fazer parte mais uma vez pela segunda vez seguida aqui no Thinking Football Summit. É para nós uma honra estar neste grande evento que celebra o futebol desta forma, o futebol português desta forma, e que mostra as valências e tudo o que nós podemos dar enquanto futebol, que é bastante. E, portanto, antes de começarmos aqui com o Ucra, como sempre, o Ricardo faz uma pequena apresentação dos nossos convidados. Espero que gostes e, portanto, vamos a isso. É verdade. Bom dia a todos. Obrigado à Liga, obrigado à RFM pela oportunidade de estarmos aqui. E muito obrigado à Ucra por estar aqui connosco. Ucra ou André Monteiro, a alcunha de Ucra foi atribuída pelo ministro José Rolando, por ser muito lourinho e parceiro ucraniano. Cresceu em Famalicão, mais especificamente em São Miguel de Seide, filho de uma família ligada a uma fábrica de confecção e tem um irmão mais novo chamado Marcos, nome atribuído pelo Ucra porque o seu melhor amigo da primária se chamava assim. Desde menino muito ligado aos avós maternos, que diziam que em criança era um chorão e que chorou tanto, tanto, tanto em criança que ficou com alegria para o resto da vida. A sua alcunha de menino, antes de ser Ucra, era o Bolinhas porque só queria brincar com a bola. Em menino também queria ser guarda-redes, inclusivamente as suas primeiras voltas foram umas cronos assinadas pelo enorme Vítor Bahia e os seus primeiros treinos no Famalicão com sete anos até foram à baliza. Mas depois, como estava tão longe da bola e queria brincar com os outros meninos, passou para a frente. Até que começou a jogar a avançar, penso eu. Com 13 anos, chega ao Futebol Clube do Porto, depois de ter-se desagrado campeão distrital pelo Famalicão, pela mão do Sr. Craveiro. Mas só à segunda tentativa, penso eu, porque à primeira o seu pai disse que ainda era muito novinho. Passagem pelo Padro Enso, equipa satélite do Porto e o primeiro contrato que fez é iniciado, onde ganhava 2,5 contos, mas esse dinheirinho era todo guardado pelo seu pai no banco, naturalmente. Como sénior, representou o Varzinho, Olhanense, Futebol Clube do Porto, Braga, Rio Ave, Al-Fatai, da Arábia Saudita, onde aprendeu a comer com as mãos, CSK de Sófia, Santa Clara e agora no Futebol Clube de Itália, o Fornel. 245 jogos na Primeira Liga, venceu 7 títulos, do qual se destaca naturalmente a Liga Europa, por ser um título internacional. Uma internacionalização há, o primeiro e único internacional ao serviço do Rio Ave. E, falando também daqui outras questões, extra-futebol, foi pai muito novo, com 19 anos, hoje tem 4 meninas. Nunca gostou de sair à noite, mesmo em adolescente preferir ficar no café e contar histórias aos amigos do que ir para a discoteca. Diz que não gosta muito de perder tempo, ainda hoje, a ver futebol e que prefere despender esse tempo em família. Se não fosse futebolista, afirma que podia ter sido tenista, porque gosta muito desse desporto, ou então arquiteto. Talvez por isso goste de jogar Sims, diria eu. Gosta muito de tatuagens, a primeira que fez foi com o nome da sua primeira filha, a Francisca. O ídolo no futebol, desde miúdo, era Luís Figo, mas afirma que o que mais gostou de ver jogar foi Ronaldo Fenalmo. Como companheiro de equipa, diz que o melhor que teve foi Moutinho, porque era sempre de 7 para cima. No ténis, gostava muito de Roger Federer. Como hobby, gosta ou gostava de jogar Call of Duty, mas eu penso que aquilo que mais destaca o Ucra, além do grande ser humano que é, foram as partidas que foi pregando nos balneários por onde passou, e sem dúvida alguma, um elemento agregador por todos os clubes que representou. Para que tenham uma noção, quando o Ucra teve uma pequena lesão nos tempos da Arábia, os colegas que lhe disseram, chegaram a dizer-lhe que o treino parecia um funeral sem ele, precisavam da sua alegria para serem felizes a treinar. Outra pessoa muito importante na carreira do Ucra foi Castro, até o apelido do seu tomate no futebol. Juntos foram grandes compichas na formação toda e até em alguns anos como sénior. Para finalizar, o Ucra, para mim, e permitam-me dizê-lo, é um exemplo para todos os jogadores de futebol, pelo profissionalismo que sempre teve ao longo da sua carreira, pela positividade que trouxe a todos os grupos de trabalho e por conseguir, ainda hoje, ser melhor fora de campo como homem do que foi dentro de campo. E atenção, senhoras e senhores, que o Ucra era grande craque. Senhoras e senhores, mais uma temporada Ucra! É isso, agora sim. Agora que eu me fiquei a conhecer. Está feito, acho que podemos ir embora. Já está feito, grande apresentação. É isso, está. Legal. Eu digo sempre, se quiseres alguém para escrever uma biografia, podes chamá-lo. Fica já referenciado. Isto é a tua alta definição. Pronto, e começando pelo início da tua carreira, até porque, em termos de qualidade, já era indubitável e as tuas internacionalizações pelas seleções jovens falam por si. E, portanto, aquilo que eu queria saber era mais o teu lado brincalhão. Como é que era na formação? Eu sei uma história tua com o Ventura, no Sub-19, a jogar cartas. Não sei se queres revelar. Ou se queres revelar outras partidas. Ou como é que começou esta faceta do Ucra? Então, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui convosco. Esta faceta, desde que eu me conheço, desde que eu me lembro, assim, de um jovem com mais consciência, sempre tive esta irreverência, esta alegria, não só no futebol, como na vida pessoal, como na escola. Uma escola muito traquina. Mas, pronto, foi sempre, fez sempre parte da minha essência e da minha personalidade. Estar sempre com um sorriso. Como disseste, chorei muito. Por aquilo que eu sei, a minha mãe e os meus avós diziam que eu chorava muito quando era miúdo, quando era bebezito. E, pronto, acho que penso que chorei tudo o que tinha para chorar quando era mais novo. E agora é só sorrisos. Pelo menos a vida proporciona-me isso e sinto-me bem. Já te ouvi dizer que contas pelos dedos de uma mão os dias que eu acordo mal disposto. Os dias que eu acordo mal disposto. Estavas triste. É verdade. E o que é bom, estou sempre com um sorriso, parece que as coisas mesmo num dia menos bom que toda a gente tem, para mim, passam a ser um dia normal, porque procuro sempre as coisas mais positivas do menos positivo e vou-me guiando sempre por isso, porque às vezes não vale a pena estarmos a focar naquilo que é negativo. Obviamente que há coisas que a gente tem que resolver, porque há coisas negativas na nossa vida que vão aparecendo e que temos que resolver e que podemos resolver. Mas, pronto, guio-me sempre pelas coisas positivas. É isso que me faz andar para a frente, é isso que me faz andar sempre com um sorriso, porque todos nós temos problemas, mas eu guio-me mais pelas coisas positivas, porque faz parte da minha ciência e da minha personalidade. Essa história que o Afonso estava a contar do Ventura, lembras-te ainda dela? Foi, nós estávamos, penso que era o torneio internacional sub-17 no Algarve, nós estávamos a jogar cartas, eles estavam a jogar a sueca, penso que estava a jogar a sueca, e estavam já no meu quarto, e já estava uma barulheira desgraçada, e eu cheguei lá, mostrei-lhe as cartas todas, não é que eles iam contar os pontos, porque estavam a ver quem é que ia ganhar, e eu mostrei as cartas todas, eles não têm como contar os pontos, entretanto, e eu fugi, que aquilo era tipo um aparte do hotel, fugi da sala, passei pelo quarto, fui para a varanda, e o Ventura vinha atrás de mim, eu fechei-me na varanda, e eles queriam-me sapar, mas eu estava lá preso, e depois fui para a porta da cozinha da sala, baixei as cuecas, estava de cuecas, comecei a bater com o rabo no vidro, para eles, entretanto, a porta instalou, e o vidro espetou-me no rabo, imagina, eu fiquei sentado no vidro, na porta do vidro. E tive que sair, tive que me levantar, a escorrer fios de sangue, gastei três toalhas de sangue, e no dia seguinte, vim contar a França com o rabo assim, aberto. Foi a tua primeira lesão. Não, antes já tinha tido. Não estou a brincar, estou a brincar. Já agora, me meto um parêndice, porque por falar em picar, nós tivemos cá na temporada passada ao Silvio, que jogou contigo em Braga, e que disse que tu usavas os peoneses, e eu disse um cara, que nos calcanharam. Que era do, como é que chama, daqueles americanos que faziam o Jack S. Ah, exatamente. Que eu era assim, que eu ia aos limites dos limites. Até porque tu dizes que tens um limiar de dor muito alto. Tenho muito alto. Mas isto derivado às ilusões. É que aguentaste bastante. Tenho aguentado. Mas o que foi mais interessante é que nós publicámos esses reels, e depois tu comentaste a dizer, isso é para meninos, devias de ver o que é que eu fiz no Santa Clara. Portanto, o que é que... Ah, não no Santa Clara, éramos completamente doentes. No Santa Clara, uma vez o pessoal comprou cadeiras de plástico, que era para os apanha-bolas, nos nossos jogos. E nós, imagina, recebemos as cadeiras, imagina, numa segunda, estavam lá ao pé do balneário, e nós, tipo, wrestling, a darmos os outros, tipo, nas costas, em tudo que acabia. À pancada, partimos das cadeiras todas. Não conseguiríamos chegar ao sábado ou ao domingo para o jogo em casa. E esquecaste a partir uma melancia na cabeça. Mas já lá iremos, depois o Afonso vai ter esse vídeo para te mostrar. Vamos entrar, então, pela carreira sénior do Ucrac, que naturalmente começou no Varzim, e que depois rapidamente transitou para o Algarve, quando tu até tinhas um tio, que ajudou na tua integração, irmão do teu pai. Fala-nos também como é que foi a chegada a esse Olhanense, um Olhanense já diferenciado, a relação com Jorge Costa, que cedo mostrou que era um grande treinador. Fala-nos desses tempos. Então, o meu primeiro ano de sénior foi no Varzim. Comecei a jogar no Varzim, em que a transição de júnior para sénior não era tão fácil. Não havia equipas B, não havia equipas B, não havia nada disso. A transição era mais complicada. Eu lembro-me que do nosso plantel, do nosso plantel de júnior, campeões de júnior, o Castro, o Rui Pedro e o Ventura, ficaram no plantel principal do Porto. E eu, o Candeias e o Fredson fomos para o Varzim, para a segunda liga, e o resto ficaram tudo abaixo. Na altura havia a segunda liga, era a segunda liga que havia. Tinhas vindo do Euro-Sul-19. Do Euro-Sul-19, sim. Na Áustria. Na Áustria. E tive essa, dentro do contexto que estava no ensino, eu tive muita sorte em ficar numa segunda liga, através do Miguel Ribeiro, que agora é passado para o Malicão, que foi o meu diretor desportivo também no Rio A. e tive essa felicidade e a sorte de poder ir para o Varzim, um clube histórico, já com um plantel de uma idade já batida. E pronto, tive essa sorte. As coisas não me correram tão bem, porque eu vinha, penso que tinha um ano e meio de operado ao joelho, de novo na minha primeira lesão grave ao cruzado. e estive ali para a E3 a 4 meses também, um bocadinho com dificuldades, por causa das tendinites, que fui ganhando, e perdi ali um bocadinho da época. Mas, entretanto, no ano seguinte, tive a oportunidade de ir para o Olhanense, com o Jorge Costa, ainda contratualmente ligado ao Porto. E pronto, e foi num ano em que fomos campeões da segunda liga. Regressa ao passado 30 anos no Olhanense. Regressa à primeira liga, e depois, no ano seguinte, para continuar a minha evolução, fazia todo sentido eu continuar com o Jorge Costa, continuar no Olhanense, porque as coisas tinham me corrido super bem, tinha feito a época praticamente toda a titular, tinha bons números, e precisava de uma coisa também assim já estável, e algo que eu conhecesse, como sentisse confortável, para a minha estreia na primeira liga. E pronto, e por isso ficámos, além de ficar eu, de ficar o Castro, nós tínhamos lá muitos jogadores emprestados, não só do Porto, como do Sporting, e pronto, foi a escolha certa. E há uma experiência também, também não planta alguma. É, tínhamos o João Nito, tínhamos o Willard, o Eduardo, exatamente. E dizer que nessa época, nessa primeira época, na primeira divisão, tu tens logo uma exibição incrível em Alvalade, em que fazes duas assistências, eu até tenho aqui um recorte num jornal da altura a dizer que tu jogaste com maturidade e desembaraço, apesar do mundo dos grandes não ter por árbitro e de ser generoso com avançados 21 anos. Portanto, fizeste fazer duas assistências em Alvalade. Nós esperamos 3-2. Exato. Um grande gol do Castro também. Exatamente. Que é uma assistência tua. Sim. São duas, uma é o cruzamento para o Raviola. Para o Raviola, exatamente, uma vinda do Porto. E essa época até fica marcada por isso, vocês, mesmo com o Braga e com o Porto, também vêm fugir pontos assim nos últimos minutos. Foi que nós com o Braga perdemos um zero em casa. Exatamente. A jogar com menos um desde no meio da primeira parte, se não me engano. E com o Porto, empatámos. Gol do empate. Estávamos em A2-0 no Dragão. Só foi um gol do empate a fechar. Penso que o Porto marcou nos últimos 10 minutos. Exatamente. Com o Guarini. Exatamente. Não lembro quem foi o outro. Exatamente. Não, foi um ano de aprendizagem, não só para mim, mas para todos, porque também para o Jorge Costa. Penso que foi a estreia dele. Não sei se não tinha a estreia dele. Ele tinha estado no Braga antes. Já tinha estado no Braga, mas afirma-se em olhão. Já agora, uma nota da atualidade e articulando com o passado, disseste que o Jorge Costa na altura estava à espera de alguém muito ríspido pela forma como o vias dentro de campo e depois percebeste que até era um treinador não só muito querido, se assim podemos dizer, com os seus jogadores, como até tinha uma ideia de jogo bastante positiva, contrária àquilo que era ele dentro de campo, muito mais duro. E depois fazemos também a ponto, gostava de saber a tua opinião do que é que respetivas para ele agora nestas novas funções e se... Acredito que fiques muito feliz por ele também, certamente. Não, fico muito feliz porque eu digo a toda a gente que ele é o meu pai de futebol. Porque foi ele que me deu a oportunidade para... ou grande a oportunidade para me mostrar. Também fiz por isso. Obviamente que também as oportunidades ganham-se através do trabalho. Fiz por isso, mas ele apostou em mim e... e como estávamos a falar, foi bom para ele, foi bom para nós, a gente ajuda e pronto. E o Jorge, eu quando fui para o Olhenense, eu pensei para mim, pá, vai ser agora que eu vou aprender a dar porrada. E mesmo foi tudo ao contrário, porque o Jorge também já tinha sido jogador, já sabe, muitas vezes, os treinadores que já passaram por jogadores, sabem muitas vezes aquilo que a gente sente, as sensações que estamos a sentir dentro do campo, em momentos do jogo, em momentos e fases da época, uma sensibilidade. Uma sensibilidade diferente e o Jorge tinha isso. Era duro quanto tinha que ser, obviamente pela figura, às vezes ele nem falava, bastava olhar para nós, já me tinha respeito, o bicho me tinha respeito, mas por outro lado, encontramos alguém com um coração incrível. E depois com o relacionamento com os jogadores, porque era algo que ele também já fazia no Porto, contávamos as histórias do tempo dele, quando era capitão e fazia os convívios. E pronto, ele levou um bocadinho daquilo que passou enquanto jogador, não tudo, que obviamente como treinador depois tem que ter a figura máxima da cara da equipa, obviamente, mas muito aquilo que ele fez como jogador e ele como treinador aplicou, organizava jantares em casa, organizava essas coisas todas, deixava-nos à vontade em almoço, jantares de equipa e pronto, depois disso, aqui depois dos resultados. Já vínhamos no contexto de vitória porque fomos campeões da segunda liga. Obviamente, depois sabíamos também que na primeira liga não íamos ganhar tantas vezes, mas estas ligações, este grupo este grupo que fomos criando, pronto, penso que garantimos a manutenção na penúltima jornada em controle e ações em casa, foi uma época difícil, mas em termos de resultados foi difícil, mas acho que penso em termos de exibições não foi assim, não foi mau, foi até positivo, porque aquilo que a gente mostrava, muitas vezes o resultado não condizia com exibições, mas pronto, faz parte da evolução, faz parte do crescimento e pronto, e agora ver que ele depois também teve uma carreira como treinador, foi para a académica, depois esteve na Romênia, esteve no Gabão, essas coisinhas todas, fui sempre acompanhando, esteve na Índia, ele quis me levar para a Índia também quando esteve lá e pronto, fico feliz porque é alguém que merece, é alguém também que enquanto jogador rodeou muito ao futebol português, enquanto líder é espetacular, enquanto pessoa cinco estrelas e agora nestas novas funções eu acredito que vai ter sucesso também porque é uma casa que conhece muito bem e vai desempenhar muito bem as funções que tem para fazer porque é uma das figuras incontornáveis do futebol do Porto, da imagem do Porto e acho que ele representa tudo aquilo que é ser Porto. Sem dúvida e dizemos-lhe a maior sorte até porque é uma pessoa que temos muita estima também. Por falar em Porto, vamos avançar para os tempos de Porto, para os tempos de Vilas Boas onde o Ucrã chega ainda relativamente novo, 21, 22 anos. Fala-nos dessa primeira da adaptação também ao novo clube, já diferente, de ter o seu compincha de sempre e padrinho até de uma das suas filhas o Castro consigo. Como é que foram esses tempos e como é que foi lidar com monstros como o Hulk e o Raramel Falcao e outros que... Ainda foste a medo ou não? Não fui a medo. Ou pensavas que... Não, uma das coisas que mais me fazia antes de ir para o Porto que me fazia um bocadinho mais confusão era eu pensar será que eles vão aceitar como é que eu sou? É isso. Porque eu passei de um olhanense para um Porto tipo um salto era um salto grande e obviamente que com o nível os erros de um... É diferente. Tu disse só de os ver a treinar aprendia sempre. Aprendia sempre. E o que me fazia mais assim que me deixava um bocadinho de ver será que eles vão aceitar como é que eu sou? Será que vou ter que mudar o Uca para me adaptar a eles? Mas não, foi totalmente tudo ao contrário. E eu era o bebê deles era um menino. Andava os argentinos faziam festas eu estava nas festas dos argentinos os colombianos faziam festas eu estava nas festas dos colombianos os brasileiros faziam festas eu estava nas festas dos brasileiros e pronto e adaptei-me super bem e eu em janeiro depois cheguei para o Braga e o meu lugar no Olival eles não deixavam se ninguém equipar no Cacifo no Cacifo me deixavam ficar lá muitas vezes estavam no Braga eles faziam almoços de equipa e chamavam-me para ir aos almoços incrível e ia mas foi não jogando tanto porque também foi para o contexto mesmo eu costumo dizer que muitas vezes a gente está a jogar não viu a ave não olha nense a Numerianse está a jogar a titular e está a fazer boa época isso não quer dizer pode dizer que podemos estar ou podemos encaixar num plantel num plantel de um clube grande mas não quer dizer o facto de fizermos fazermos 30 e tal jogos com alguns golos e algumas assistências estamos capacitados ou temos qualidade para chegar ao Porto ou onde fica um suporte e o Mizado também pesa ali e a exigência pesa mas também tu vais encontrar jogadores que tu vais estar a competir com os jogadores de outra coisa e nós vinha do contexto da evolução de dois anos de segunda liga com o ano de primeira liga sub-21 internacional sub-21 mas apanhei o pela frente apanhei o Varela que estava de uma forma incrível estava com o Cristiano Rodrigues Mariano Gonzalez Mariano Gonzalez percebes e pronto e é aquilo que eu estou-te a dizer eu desde novo fui-me adaptando aos momentos às circunstâncias e não fui jogando tanto mas fui aproveitando todos os momentos para aprender e crescer e também uma alusão aos 14 segundos contra o Beira-Mar na estreia de lá também não ajuda eu ia apagar por aí tens a fratura do zigmático logo aí no Beira-Mar e numa altura em que o Mariano e o Lugo estavam indisponíveis o Lugo por motivos familiares mas há aqui um pormenor engraçado é que tu no jogo no jogo em que voltas a ser titular na Liga em Novembro o árbitro é o mesmo é o Capela e há aqui eu até encontrei uma notícia em que tu tinhas prometido ao Capela que não tinhas de lesionar nesse jogo mas também te lesionou e abri o nariz levei-o com a sola aí eu vai como é que foi o lance sei que ia dar de cabeça acho que eu levei de sola e abri o nariz eu entrei e ele disse só o que não vais aleijar agora eu disse não hoje não vou aleijar está tranquilo passado para aí 5 minutos já tinha o nariz aberto mas sentes que aí essa lesão se calhar até acabou por te retirar alguma oportunidade a mais que poderia fazer se calhar até impor-se-te mais no plantão porque às vezes os jovens precisam desses cliques e eu acredito que se não tivesse essa lesão que iria fazer mais um ou dois jogos por causa dos motores familiares que o Hulk tinha passado acho que tinha falecido uma sobrinha mas eu acredito que mesmo que fizesse bons jogos o Hulk chegava e jogava sim sim não seria necessariamente um trigger não era isso que me ia fazer jogar mais ou jogar menos não olho para isso como uma perda de grande oportunidade ao desenvolvimento podia ter mais um ou dois jogos até as coisas até podia se calhar ganhar mais espaço no plantel mas não olho para isso como um sim o teu espaço estava conquistado estava conquistado porque o André Vilas Boas disse e bem que o o Ucra e o Castro são livres de sair ou de ficar mas gostava muito que ficasse e quando se referiu a ti especificamente isso não só pelo o profissionalismo tem nos treinos mas também por ser uma cola dentro do grupo que unia todos os pontos mesmo os mais distantes pessoas que não estavam assim tanto o Ucra tinha essa capacidade de juntar eu muitas vezes quando falo com as pessoas porque as pessoas olham muito para o Ucra agora dos últimos anos porque não tinha não jogava tanto não é? sim foi o fenómeno das redes sim pronto mas aquilo que eu fazia que faço agora ou que fazia a época passada há dois anos atrás já fazia quando era no Porto e o reconhecimento por isso mesmo dentro de um grupo já era no tempo do Porto e o Ucra era assim no Porto com aqueles com aqueles jogadores todos e não é por jogar menos agora que vou ter que me mostrar a minha outra faceta não eu quando jogava mais no Rio Ave era igual tanto que o Tarantini até foi quem e o outro André Vilas até foi quem foram quem te incentivou a dizer sempre olha queria um canal porque isto vai render não foi assim disse assim o Ucra eu acho que o mundo merece ver as pessoas deviam saber como é que tu és e como estás na vida porque as pessoas vão gostar e ele se começa a partilhar algumas coisas depois tu vês e pronto eu ia partilhando e pronto o feedback era sempre era muita gente que se identificava um bocadinho com a postura que ele estava no mundo da bola e pronto e nós é que agradecemos para terminarmos aqui o Porto temos aqui duas ou três histórias sim temos duas ou três histórias e eu queria começar pela primeira até porque é um jogador que agora voltou a ser notícia que é o Walter o Walter que agora está ao serviço do Rolindo Moura da 2ª Divisão do Campeonato Rondoniense ele que esteve na altura contigo no Porto mas o mais curioso sobre este regresso aos relevados do Walter é que ele foi contratado para jogar uma fase final para a primeira divisão do estadual de Rondoniense mas a questão é que só há duas equipas e passam as duas mas pronto portanto o Walter foi contratado mas também não conseguiu é como eu agora no final do Moura também estou à vontade também não deixo e é o mais baixo só se fosse jogar com os amigos ou deixar de jogar mas eu sei que o Walter fez uma história engraçada num cacife tem foi quando ele chegou ao Porto eu meti-me no cacife dele dentro do cacife dele e opa mas passei muito mal porque o pessoal sabia que eu estava lá dentro o Walter sentou-se e toda a gente com os telefones para ver para filmar a reação dele e ele com vergonha imagina a primeira vez que entra no balneário do Porto parece que o pessoal estava todo a olhar para ele queria se despedir e ele estava com vergonha depois assim ele já vinha cheinho e eu passei mal disse por favor era eu lá dentro estava a arrasar disse por favor malta parem com isso não olhem para ele que senão já não aguento mais e foi assim tipo ele quando abriu o cacife saiu lá de dentro mas aí tu veste logo uns 15 minutos sabe não tive passei muito mal estava desesperado sim senhor e depois puxo qual é que és agora eu queria duas histórias a do braço de ferro com o Hulk e a do ringbox pelo Mr. André a do braço de ferro porque o Hulk não era era o Hulk e eu andava sempre a pegar com ele de força essas coisinhas todas e então desafiei para o braço de ferro e nós tínhamos lá uma salinha que tinha lá duas ou três marquesas que era quando a malta queria descansar mais um bocadinho não queria barulho música assim ia para aquela salinha e estava lá mais tranquilo e eu consegui meter tipo o plantel todo dentro daquela sala tipo quem quem eu achava que eu ia ganhar atrás de mim quem achava que o Hulk ia ganhar atrás do Hulk aí fizeram ali apostas apostas mas tipo só a dar apoio é isso dois grupos começamos o braço de ferro não foi o Harry que meteu umas águas não o saponar o saponar a passar-me a toalha a dar-me vento e tudo e o Hulk começou com a força toda queria mostrar só que a estratégia era manter-me firme até ele perder a canção até ele perder a força e ele fazia força e eu ria-me deixava o maluco ainda e depois foi checkmate até Marquesas voaram e pronto já contei já contei essa história que é nós estávamos estávamos numa sequência boa sempre a ganhar e pronto já havia sempre aquelas aquisílias no treino porque há entradas mais fortes se calhar um dia estás menos bem disposto e não aceitas não aceitas tão bem há sempre uma resposta percebes imagina não é no momento mas no lance a seguir há uma bola dividida e tu já vais mais duro também para marcares a tua posição mas isso acontece no Porto acontece no outro lado acontece em todo lado e pronto havia esses atritos e o André o André até disse uma vez no treino disse eu estive no Chelsea com Drogo a John Terry com essa malda toda estive no Inter com Zolata no Materazzi e Balotelli e não acontecia nada disto com esses malucos todos porque é que está a acontecer aqui num contexto de vitória ainda bem que estávamos a ganhar estresse na pareta tinha medo e pronto e depois ele fez essa cena do ringue também para marcar um bocadinho a posição para mostrar também a liderança e pronto e nesse dia ninguém quis andar lá para dentro ninguém quis andar porrada eu já estou a ouvir dizer que ele é o melhor treinador que tu tivesse na carreira queria que nos explicasse também em que é que ele se diferenciava assim tanto dos demais na agora o Volker por exemplo disse que no Tottenham quando ele saiu choraram e os resultados nem foram por aí além dele no Tottenham e o que mostra bem também a personalidade o que eu costumo dizer do Moutinho é que o Moutinho não é muito bom numa coisa ou em duas é muito bom em tudo e o André também para mim é muito bom em tudo na comunicação na liderança no treino em tudo percebes e por isso é que me faz escolher o André como o melhor treinador estive com ele seis meses mas era muito competente em todas as áreas e chegava muito aos jogadores chegava também tinha essa relação próxima e pronto é que estou a dizer ele era muito bom em tudo e só fiquei triste de ele ter se calhar de ter tanto sucesso no Chelsea eu sempre queria que ele tivesse o mesmo sucesso mas a falar de alguém que na altura tu apanhas o André ele tinha 33 anos na altura e os veículos mais velhos o Elton creio eu era um ano mais velho que ele estava no plantel sim era quase um irmão era quase um irmão mas mas o André o André era incrível e pronto e por isso mesmo é que já ouvimos histórias de alguns a dizer que não gostavam e pronto eu acho a do Alcar também a falar bem dele porque marcou muito ali a malta do Porto e depois os resultados obviamente também ajudavam e pronto e criou ali uma boa energia que fez com que naquela época ganhássemos tudo pois obviamente há um empréstimo ao Braga e claramente tu aí sentiste que o que precisavas era de jogar apesar acredito que sentiste também no Porto mas também naquela idade o que importa é ter minutos e depois obviamente um Braga naquele momento era uma grande opção porque temos a falar também daquela altura de um Braga que se estava a estabelecer como um candidato mais consistente ao título e essa época é bem indicadora disso já tinha estado em segundo lugar no ano passado tinha estado a disputar das Champions estava na Liga Europa e portanto eu queria também saber um bocadinho porque tu apanhas baixar a Liga Europa nesse ano porque eles vêm das Champions sim, vêm das Champions sim, exatamente e eu nesse ano saí do Porto para o Braga tens essa tens essa que só mesmo a ti é que afinal Porto-Braga e eu gostei da Braga perdido e fui campeão eu já sabia que ia ganhar tu dizes que não sabes bem explicar às pessoas qual é que é esse mix de feelings que sentiste mas não consigo é impossível é impossível tu não estares minimamente contente diria eu porque a medalha é tua certo porque é difícil explicar porquê porque eu tinha estado no Porto e sabia que se o Porto fosse ganhasse eu era campeão porque também fiz a fase de qualificação as play-offs da Liga Europa e também na fase do grupo mas também por outro lado estava a representar o Braga mesmo não jogando nas competências europeias e eu no campeonato fiz praticamente fiz jogos todos a titular e estar ali perder ver os meus colegas o clube que eu representava a total e estar no baldeário com eles a ver tiveste de controlar ali um bocadinho as emoções eu sinceramente eu nem sequer pensei nisso só depois quando eu tinha o Beto o Beto já passou aqui eu estava no campo estava a cumprimentar o pessoal os jogadores do Braga e tudo estávamos todos tristes e ele e o saponar acho que penso rolando meteram-se à minha volta aos saltos a dizer campeão e eu pá parem, parem saem daqui saem daqui mas pronto mas é difícil explicar porque perdes e ganhas como é que é? ficas feliz? ficas triste? é porque entras num balneário que está desfeito não é? foram os teus colegas não foram campeões mas eu fui sim sim é uma sensação difícil em Braga em Braga apanhas apanhas dois treinadores muito distintos domínio 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 fala-nos das diferenças de cada um como é que foi essa chegada a Braga principalmente duas torinhas para trazer mas já lá vamos do ponto de vista desportivo como é que se diz segundo ano complicado com leções ainda assim ainda fazes novos jogos fui operado na pré-época para limpar o tendão rotuliano que era algo que já vinha do Porto em que depois no Braga não consegui controlar e que a dor aumentou e pronto e a pré-época estava-me a gostar muito e tive que fazer a limpeza tive que raspar o tendão e essas penso que só comecei a jogar depois em janeiro nem foste inscrito na primeira metade depois em janeiro é essa que fazes com o doutor Noronha não o doutor Noronha foi com 18 anos com 18 anos foi um dos meus cruzados e foi com o doutor de João Lourenço e pronto apanhei o domingo o domingos na altura junto dele era o Miguel Cardoso e eu gostei muito em termos táticos em termos eu na altura quando cheguei lá ao Braga penso que estava para aí a meio estávamos em sétimos oitavos sim porque até pedi como ganho em campeonato do campeonato da Liga Europa penso que nesse ano se não estão em erro terminamos acho que não é que conseguimos terminar em quarto penso que sim penso que foi por aí depois apanhei o Leonardo Jardim que em termos de treino era uma coisa super básica não complicava muito com treinos super simples posse de bola joguinhos bolas paradas nada complexo só que depois na parte da comunicação de motivar os jogadores e motivar a equipa era incrível e e nós nesse ano penso que ficámos ficámos em terceiro nós vamos ao Benfica jogar íamos à frente do Benfica nós vamos ao Luz jogar em primeiro lugar nós depois perdemos lá um zero e o Benfica passam os dois pontos à frente e nesse ano acabámos em terceiro mas cada um com as suas filosofias com os seus métodos de trabalho tem o seu sucesso não quero dizer que não há uma metodologia mais correta ou mais certa para ter sucesso cada um à sua maneira com as suas ideias com as suas formas de treinar há sempre espaço para o sucesso não há uma forma não há uma forma mais correta e o que torna isto muito mais bonito pois algumas equipas têm sucesso em posse outras em contra-ataque outras mais em jogo direito e que torna um bocadinho o futebol imprevisível sem dúvida sem dúvida nenhuma e depois acabas por por cruzar ali com os jogadores como o Nuno Gomes até tens até que acabas por ter uma boa relação exatamente tem a história da depilação e ele disse ao Nuno Gomes só no final da época que encontrei um maluco me ajudasse a fazer a depilação no rabo no final da carreira é verdade e depois também tiveste apanhas obviamente uma grande equipa grande jogador tínhamos um grupo incrível tínhamos o Kinho o Nuno Gomes tínhamos o Guiana o Custódio o Vandinho eu, o Vandinho Elda Barbosa Monsoró Monsoró Alá tínhamos ali um grupo um grupo espetacular muito competente e pronto e também estávamos todos bem é talvez o melhor Braga de sempre um Braga que vai a uma final de uma Liga Europa segundo lugar mais final da Liga Europa no ano a seguir no ano que tu chegas e depois dá continuidade a lutar pelo título foi nesse ano já joguei menos por causa também da lesão foi entrando penso que ainda fiz para aí 14 ou 15 jogos foi entrando dois gols essas coisinhas todas e tu tinhas lá um jovem na altura um rapaz que agora é muito conhecido chamado Ruben Amorim mas na altura usavam umas coisas nos olhos se nos puderes contar essa história Aites Politos sim e como é que era a relação com o Ruben era incrível nós dois no Balneário ninguém te segurava deixávamos sozinhos e por isso o Ruben as pessoas agora não têm noção porque na altura as redes sociais não são o que são hoje nem se partava grandes coisas na altura penso que estávamos a falar em 2011 sim e o Ruben era era como um ucra era super divertido sempre na brincadeira sempre com um sorriso e era muito acarinhado por todos porque também passava essas boas energias e ninguém nos segurava era espetacular porque tive a oportunidade também poder jogar com o Ruben com o Nuno Gomes com essa malda toda e muitas vezes estava no treino e dizia pá nem me acredito estou a jogar com o Nuno Gomes e lá ajeitava o cabelinho e eu disse pá e pronto é aquilo tudo a dizer e eu desde cedo fui aproveitando todos os momentos e desfrutando tudo que o futebol me estava a dar e lava sempre isso da melhor forma que podia levar e aprendendo com eles e o Ruben nesse sentido que estavas a referir também é muito parecido contigo ou seja é uma pessoa que era bastante brincalhona até como jogador era um profissional de exímio e agora como treinadora aqui para fora passa eu acredito que ele com os jogadores também tem uma relação bastante boa mas lá está há momentos para tudo é possível se brincar e depois ser sério eu digo que sempre cabe tudo no mesmo taco é isso o trabalho a edicação a disciplina o empenho o compromisso com a alegria com a brincadeira a camaradagem também há espaço para tudo há os momentos certos para metermos isso tudo em prática e é só saber meter nas alturas certas alguma vez foste mal interpretado? não não porque fui sabendo em que pontos é que é que tinha que meter as coisas muitas vezes já não me diziam nada já eu sozinho já sabia qual era e já sabia quando é que tinha que quebrar o gelo e quebrava a minha maneira e muitas vezes até me vinham a agradecer muitas vezes vinham a me agradecer sim mas tu tinhas ou seja tu sabe coisa que nunca que pode ser apontada é que tu nunca brincaste com o treino brincaste foi muitas vezes no treino em momentos de descontração uma coisa é brincar com o trabalho de um clube é brincadeira no trabalho ou trabalhar com alegria é totalmente diferente eu acho que a gente quando trabalha com alegria as coisas saem muito mais saem com mais naturalidade e saem muito melhor e tu estás no local de trabalho e estás feliz e eu é hora assim mas chegaste a ter treinadores que te pediam para dentro do treino porque havia jogadores que não sabiam diferenciar isso foi na Bulgária na Bulgária disse-me ao Ucra acalma um bocadinho porque há pessoal aqui que não tem não consegue diferenciar um bocadinho o que é a brincadeira a alegria essas coisas tenta não meter o Ucra um bocadinho no treino que é para a malta estar mais focada e pronto e fiz isso tinha que fazer é isso vamos avançar falar em felicidade passamos para o Rio Ave onde tu foste creio que bastante feliz não sei se foi o sítio onde foste mais feliz sem dúvida dá para perceber isso e está num lote muito gostei também é bom dizê-lo de melhores jogadores de sempre do Rio Ave como o poder te enfatiza pouco mas tu acho que tens plena noção de que estás ali num top 3 5 ou se calhar até menos de melhores jogadores de sempre daquela casa pela história que fiz única internacional é isso eu costumo dizer que tenho carinho e gosto de outros clubes por onde passei tenho boa ligação tenho amizade com muita gente mas se tiver que escolher um clube é o Rio Ave o meu clube é o Rio Ave por tudo também porque também a minha família de sangue agora também é de Vila do Cone e há várias há várias coisas que me levam a dizer a dizer que o Rio Ave é o meu clube e também pela parte profissional porque eu sinto que o meu auge de carreira foi no Rio Ave eu tenho uma época que fiz 54 jogos que é a época de 14 quilos é a tua melhor época és o segundo melhor assistente da liga sou o Gaitan tu faz 9 assistências o Gaitan tem 16 mas tu és o segundo no clube do Rio Ave exatamente é incrível foi uma grande época para ti mas eu começava até pelo início porque tu és cedido ao Rio Ave nos últimos dias do mercado e eu gostava de saber até porque estando aqui contigo com esta oportunidade para um jogador ver o mercado chegar ao fim e com a indefinição como é que são esses dias como é que são esses momentos eu tinha vindo do Braga tinha jogado pouco eu lembro-me na altura a treinarmos à parte no Porto até arranjámos clubes era eu Saponaro Belushi exatamente o Adi lateral esquerdo estava o Ventura estava o Pavel que é xeque e na altura estava o Bozingo que também tinha acabado o contrato com o Chelsea mas estava a treinar conosco e na altura o Belushi foi para a Turquia e vimos tipo o pessoal aí e tu tinhas que resolver a tua vida e tinhas que é um bocadinho estressante porque tu vês o mercado os dias a passar o mercado a fechar e tu não sabes para onde é que para onde é que vais e pronto e depois houve a oportunidade de ir para o Rilado com o Nuno Espírito Santo e acho que foi a partir desse ano que o Rilado deu o clique com o Nuno porque quando começava uma época tu afirmas que ele muda de paradigma o Rilado deixa de ser uma equipa uma equipa que o pessoal ao início da época dizia que era um dos clubes que provavelmente ia estar a lutar para não descer para lutar pela Europa e nós nesse ano no primeiro ano ficámos a três pontos da Europa que foi o Estoril do Marco Silva o grande Estoril também e depois na época a seguir tem a grande época das finais em que também abdicámos um bocadinho ou muito do campeonato em que víamos que nas taças poderíamos ir lões e fomos à final da Taça de Portugal que nos deu o acesso aos play-offs da Liga Europa tivemos o final da Taça da Liga e a consequente é isso faz 52 jogos no Rio Aves 52 jogos numa equipa dita pequena é bastante mostra que tiveram uma época bastante longa que não é normal eu penso que esse abdicar do campeonato penso ter lido isso que até te prejudicou a ti como jogou um acordo que se o Rio Aves tivesse uma boa classificação o Porto podia arranjar uma colocação melhor para ti eu penso que é porque tu tinhas 30% do passe o Rio Aves só tinha 30% e o Porto tinha 70% mas isso acho que não interferiu não interferiu porque o que interferiu foi eu na altura quando acabei essas grandes épocas tinha propostas só que o Rio Aves recebeu uma pequena porcentagem podia sempre valor mais alto e depois os clubes não queriam pagar valores mais altos e pronto tive que ficar obviamente que não gostava de dar o salto na carreira mas também não ficava triste porque estar no Rio Aves era eu costumo dizer que sou muitos mais eu sou um felizardo porque são muitos mais os jogadores que não chegam ao nível do Rio Aves do que fazem de um Rio Aves para cima há muitas mais divisões para baixo há muitas mais equipas e eu sinto-me um felizardo por isso não fico e foste à seleção estando lá e eu antes disso eu queria ir pegando aqui nessa época da final da taça eu queria que passasse aqui um vídeo para te recordar do teu gol ao Braga nas meias finais que é um grande gol do Libra sim e queria aproveitar para mostrar esse gol porque é efetivamente um golão isto aí parece a Ronaldo isto é a questão de Ronaldo e tu nessa noite dizes que é a melhor noite da tua carreira agora a minha pergunta é Ed vais reformular isso ou achas que qual foi a melhor noite da tua carreira a noite ou o jogo da tua carreira foi no dia 17 de Maio 2024 ok minuto 17 17 épocas depois 17 épocas depois ok é o culminar ao culminar de tudo essa vai ser vai marcar para sempre sim 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 mas pronto e aqui este foste absolutamente decisivo para o acesso à final marcas ao Braga não é? a tua antiga equipa antiga equipa eles devem ter ficado chateados contigo e eu no Rio Ave tu tens aqui tens aqui vários vários episódios eu também pronto ia mostrar também aqui para te lembrares um Ice Bucket Challenge que na altura estava na moda naquela altura estava que eu nomeei o primeiro-ministro quem é que tu nomeaste? o primeiro-ministro ministra da era o Passos Coelho Passos Coelho Maria Luz Albuquerque exatamente e e o Marcelo Marcelo ninguém fez Marcelo Scott era menino de fazer menino não senhor e aqui foi engraçado porque o Assan estava a traduzir para para árabe e depois disto tudo ele perguntou-me quem era o meu amigo o Coelho e ele depois é que disse quem é que era e ele chamou-me maluco e se eu soubesse não fazia e depois também tens uma partida que eu acho que eu acho incrível lá no San Monte a do Vibrador é incrível isso é e eu quero que tu contes o planeamento porque como é que isso resulta? aquilo era para ser era para ser feito ao ao Pedro Moreira só que ele nessa semana ficou com dois de costas e não foi e eu disse pá então vou ter que fazer tenho que fazer alguém aqui com um verdinho e o Nelson tinha acho que penso que era o primeiro ano que estava conosco e como tu não podes passar com líquidos no teto dos metais das malas e eu fui comprar um Vibrador para aí 30 centímetros rosa fluorescente com película aderente na água e ele entretanto as nossas botas e caneleiras iam tudo nas malas de metal e ele o que ele levava já o SSR já estava tudo no porão e o que ele levava era tipo os boxers era as coisas uma mochilita uma mochilita uma mochilita e ele sabia que ali dentro só tinha as coisas básicas dele não tinha mais nada e quando ele passou a mala a mulher disse olha aqui tem líquidos ele disse não não tem mas tem ele disse não é impossível ela disse não vou passar outra vez passou depois foi quando ela pediu para abrir a mala e ficou gravado para eternidade e eu não sei se eu pus ali mas eu também tenho aqui uma muito interessante que é quando o árbitro Marco Ferreira assinala uma suposta mão tua e tu fazes uma publicação eu vou-te mostrar eu acho que não coloquei a imagem ali à nossa produção mas é tu metes aqui um alterco porque a bola nós estávamos a ganhar um zero no Bessa e depois a acabar o jogo a bola bateu-me aqui nas costelas e ele marcou o penalti e eu estava ali a dizer que não era que não era e portanto quem fez o gol do empate foi o falecido Tianga que era um grande amigo que era grande amigo meu e ele depois me tinha essa publicação a dizer que afinal tinha três braços e ele depois no jogo que a gente ganhou ao Benfica 2-1 em casa e ele chamou uma balneária dele ele no final do jogo tomei bem foi a balneária dele cheguei e ia cumprimentá-lo e ele como que mal que me vais cumprimentar eu disse não a sua publicação foi na brincadeira eu disse eu sei eu estou atento às tuas coisas eu disse pá não foi por mal deu uma sensação que tinha sido no braço eu disse já passou não há problema nenhum mas chamou uma balneária dele e depois é inevitável falar da tua idade à seleção gostava que nos contasse um bocadinho é um contexto de um jogo com Cabo Verde em que há muitas treias são promovidas muitas treias até o Bernardo Silva exatamente que entra contigo acho eu entrou na segunda parte não o Bernardo o jogo titular saiu ah pois é tu entras na segunda parte exatamente jogas 45 minutos como é que foi entrar nesse ambiente nesse ambiente de seleção numa seleção que viria a ser campeão europeia para já foi algo que que eu nunca tinha imaginado não é porque eu costumo dizer que quando somos mas fizeste as seleções jovens todas todas sim mas mas a extremos era uma posição onde se calhar Portugal está a ser melhor servida e e tanto no Rio Ave o mais difícil era de ser ter uma chamada à seleção nacional e eu costumo dizer que nós quando somos miúdos temos sonhos que o sonho quando a gente diz sonho é algo que parece irreal mas depois passa a ter desejos que é tu sentes que podes ter que é alcançável e que tens capacidade para isso mas a seleção nunca foi um desejo nem nunca foi sempre um sonho mas nunca pensei nisso mas quando as coisas foram correndo foram correndo bem soube que havia mais chamado e a saber mais e a ver jogadores como agora ainda há pouco tempo houve também uma chamada agora para ir com todos os jogadores sim 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 o jogo particular fiquei na esperança que poderia como as coisas estavam a correr essa época e já tinha feito uma época anterior também boa pode ser que calhe para mim mas nunca nunca imaginei que esse momento chegasse mas foi espetacular porque muitos que estavam lá já eram amigos já conhecia e pronto foi não foi estranho não foste prachado isso é que foi pena porque eram bastante um prachado mas não fui prachado mas foi uma experiência uma experiência única mesmo tendo sido um jogo ambigável ser internacional é algo que vai ficar marcado para sempre e na altura tinha a família tinha as minhas duas filhas só tinha duas filhas puderam estar presentes nesse momento para mim já estava realizado na altura até vais com um companheiro que acaba por não entrar o Tiago Pinto o Tiago Pinto exatamente mas vamos então avançar para a Parábio Saudita é incontornável falarmos dessa tua experiência é isso onde acabas por te cruzar também com o português que acho que é quem faz o forcing para tu te juntar acho que é o Sapinto ele realmente é quando há no treino ele transforma-se mas é tipo transforma-se no bom sentido é exigente quer que estejas no treino mas que sejas competitivo que treines para ganhar mesmo realmente treines treines para ganhar não gosta que tu percas e que abras um sorriso porque ele foi assim como jogador e era assim como treinador e fora disso era incrível era um paz de alma nós dizíamos pá há dois chapinhos e pronto ele fez o forcing para ir para para a Arábia tinha várias propostas a Neuza também gostou dessa parte porque ela para ir eu tinha que casar exato casaste ali forçou logo ali o casamento ficaste logo ali fiquei logo ali e pronto foi uma experiência espetacular uma cultura diferente da nossa uma religião totalmente diferente da nossa e eu fui aos pouquinhos fui apalpando o terreno fui-me adaptando à cultura deles e opa aí já aparecia um árabe já já era mais árabe que outra coisa e ali já havia estádios em que eu comia com as mãos eles talheres já estavam mais à frente e entregaste-te bem até tenho aqui esta foto isso foi na pré-época tudo dentro do caixote de lixo portanto pensas logo a integrar seja onde for e e tu logo tens logo uma experiência logo à chegada tens tens o facto do ar condicionado a variar que lá deve ser um drama quarto e aquilo na altura as noites eram 46 47 graus eu queria tomar banho de água fria era impossível porque os canos quentes a água se ia a ferver o ar condicionado do meu quarto variou e eu abri a porta do quarto a ver se entrava ar fresco dos corredores mas nem assim dava e eu a única maneira nesse dia eu fiz videochamada com o Tarantino e com o André Vilas Boas que eu estava em estágio porque iam jogar para o play-off para a Liga Europa e eu estava a falar com eles e estava-me tido dentro do do frigorífico que era para apanhar fresquinho e dormi e dormi assim e depois tens aquela ida ao casamento do diretor de comunicação fui ao casamento do diretor de comunicação e depois fui convidado a casamentos de pessoal que nem sequer conhecia imagina lá os casamentos os homens estão num sítio imagina estão em Gaia e as mulheres estão em Matosinhos não se juntam imagina no casamento estamos lá para aí 500, 600 homens e eu fui com dois diretores do clube o capitão o roupeiro que era era indiano e já tinha morado lá no clube eu sei que fomos seis pessoas do clube eu fiquei na fila para dar os parabéns ao noivo para dar os parabéns conheci o noivo nessa noite depois eles pediam-me sempre para eu dançar ia dançar com eles com as espadas interagiam muito comigo andava sempre com eles eu já entendi muitas coisas em árabe e eles valorizavam muito isso adoravam e depois chegou ao ponto em que abriu umas portas para irmos comer eu sentava-me numa mesa com árabes que nunca tinha visto na minha vida comia com eles estava lá a interagir com eles e nunca mais encontrava os amigos que tinham ido comigo só encontrava o pessoal que tinha ido comigo no dia seguinte no treino mas ficava no meio deles divertia-me porque depois também havia esse reconhecimento das coisas também estava uma coisa super bem na arábia havia esse reconhecimento das pessoas depois viam como é que eu era porque o pessoal passa a mensagem passa a mensagem e diziam que eu era que eu era maluco o pessoal gostava e pronto adaptavam adaptavam-se bem antes de irmos à história temos aqui um intruso e um intruso que também se vai casar daqui a uns tempos ouvir dizer se precisares de alguém para animar o casamento está aqui foi vindo Zé é para ganhar a superioridade no meio campo para os três não dava começava o quarto médio hoje em dia de ministros daqui a bocadinho mesmo está com o ministro do futebol Costinha e o Zé também esteve nas suas outras funções é verdade desculpa aí o meu atraso antes de mais o que era um prazer já nos tínhamos cruzado é um prazer estar aqui com os meus amigos também sigam não sei o que é que já falaram se já falaram vamos na Arábia já sei o que é que já falaram já falaram e depois há outra história e tu lá também quase que serviste de barbeiro porque aquilo tinha uns penteados muito específicos para os jogos havia sete tipos de penteados que não que não deixavam e eu andei com com graxa dos sapatos para desbraçar os cortes os degradeiros andava a pintar a cabeça do pessoal mas o teu estava estava ok para eles não cortava o cabelo era grande gadelho antes não cortava o cabelo deixava mesmo até o limite mas era o cabelo do grande eu fui assim ganhando também o carinho deles também o respeito também por aquilo que fazia dentro do campo porque e eles lá mas nós somos estrangeiros e a pressão está toda sobre nós porque nós vamos para lá vamos ganhar mais do que eles nós somos contratados para fazer a diferença e e se não fizermos a culpa nunca nunca é deles é sempre nossa e e as coisas depois também estavam a correr bem e e tudo isto tudo junto levou a que eles tivessem um carinho um respeito enorme por mim e que ainda hoje mandam mensagens a dizer que têm saudades minhas para ir lá para ir lá para ir lá e eu agora que acabei a carreira vou ter um bocadinho mais mais de tempo e espaço já disse a Nilza que vamos vamos lá passar uma semaninha com eles tu tinhas falado que a principal dificuldade não estava tanto nos jogadores estrangeiros porque aí não se sentia tanto o gap de qualidade estava assim no jogador local porque o jogador saudita era contratado pelas melhores equipas ainda hoje acho que se fala disso sim sim depois penso que o Vitor Pereira ainda há pouco tempo falou porque obviamente tens mais dinheiro e vais contratar os melhores os melhores sauditas claro mas não trabalhas a formação acho que isso é o que se calhar falta lá não é maior investimento na formação para que na altura não havia ainda estávamos a falar em 2016 é isso em 2016 estávamos a falar em 2016 em 2017 não havia não havia tanta preocupação obviamente com o Ronaldo a ir para lá já começam a ter mais cuidado porque aquilo vou dar um exemplo o meu o meu vice-presidente era diretor de uma de uma escola de prepa e maria o meu team manager era professor de matemática e vendia pássaros o que é que ele fazia? eu buscava pássaros tipo dos Emirates com pássaros do Catar acasalava e vendia tipo pássaros a 5 mil reais que eram mil e tal euros e vendiam assim fazia vendia pássaros e eles tipo o futebol era como se fosse o segundo emprego deles e não era profissional percebes? e o sapinto aí também passava-se um bocado era profissional na venda de pássaros ele tinha vendia e fazia bom dinheiro e pronto o sapinto não se adaptou tão bem a isso a falta de profissionalismo e também o feitio dele a pujança que ele tem a forma de lidar às vezes colidia muito com o que sabíamos que é e os árvores porque é e eles com o dinheiro pensando com o dinheiro compra tudo e sentiam-se numa posição como é que foi aquela vez que ele encursou a cabeça aquilo foi nós tivemos nós fomos perder um jogo ao Al-Reid 3-1 ou 3-2 já não me recordo e ele queria fazer um meeting só com os jogadores no hotel já vinha de uma série de resultados menos perdidos porque nós o primeiro jornal ganhámos o primeiro fomos ao Al-Nasser depois jogámos contra o Al-Ali depois fomos empatar o Al-Faz ali um penso fomos empatar fora e depois perdemos outra vez mas jogámos nos apanhámos logo o Al-Nasser e o Al-Ali complicado e ele queria falar com os jogadores só que lá o Team Manager está sempre presente em todas as palestras todas as reuniões e tudo e o Sapinho não queria não queria não queria e ele sempre a forçar mas tipo ele encostou-lhe a cabeça e ele não gostou fizemos a reunião sem o Team Manager e depois quando fizemos a viagem para de regresso ele já nem deu o treino mas tipo não deu o calçado nem nada encostou quis marcar a posição do Sapinho encostou-lhe gostou-lhe só a cabeça a ele nem fizeram movimento de dar nem nada só que eles depois lá é assim e é complicado mas os teus colegas não te esqueceram até te mandaram na altura fizeram uma foto a pedir a primeira vitória foi nessa altura e eu queria mostrar aqui também porque tu foste decisivo na qualificação para as Champions Asiática com um gol de livre também que eu queria podíamos passar a mostrar para tu recordar também um grande livre não sei se a produção tem aí disponível para passar qualquer coisa em termos de imposto de produção mas foi decisivo foi foi também decisivo para participar tu ainda conseguiste jogar e acho que fizeram uma fase em que tiveram na Jordânia Catar não tivemos no Catar Catar Jordânia não Catar não foi eu tenho aqui foi uma equipa de Catar uma dos Emirados Árvores Unidos e uma do Irão exato era o Irão só que fomos jogar para Almah porque não estavam os governos essas coisinhas todas e pronto imagina esses golos esses momentos importantes fez também que o pessoal gostasse de mim e depois há aquela passagem pelo CSKA mas eu e tu ali e não vale a pena falar desses momentos porque estavas lesionado e jogaste pouco por isso para mim o highlight da tua presença se me permites a tua presença na Bulgária é um vídeo em que tu candidatas à casa dos caras portanto para mim se falarmos de Bulgária mais vale falarmos está incrível eu também tinha aí para passar mas pronto nós podemos também pôr depois em pós-produção é sempre incrível mas passei mal fiquei com os dedos inchados do gelo estão metindo embaixo da neve para quem está aqui connosco e não pode ver o vídeo basicamente o nosso amigo Ucra enterra-se na neve e depois pôs a música da casa qual era o teu segredo lembras-te? que sobreviviam a uma avalanche e pronto e depois acabas por regressar ao Rio Alve ao Rio Alve não primeiro vais ao Sra. claro desculpa e Zé queres fazer uma perguntinha ao nosso Ucra para também para emiscuires aqui connosco quero bem eu vou passar já para o Rio Alve acho que foi associamos sempre o Ucra ao Rio Alve para além do Porto obviamente mas muito Rio Alve tens muitas histórias e eu tenho certeza que vais contar mas aqui os nossos amigos são mais de novelas do que eu eu acho que foi particularmente bonito porque eu estava a ver esse jogo o teu último jogo pelo Rio Alve em que és aplaudido ao 17 minutos és retirado depois saias aos 18 mas começas a sair aos 17 na tua 17ª época como jogador profissional de futebol e tu sempre foste camisão ao 17 ou quase sempre foste camisão ao 17 e foi o Luís Freire que o teu treinador te deu a escolher o que é que tu queres fazer neste jogo disse o que é que queres fazer quanto tempo é que queres jogar e eu ele só me disse eu quero jogar mas quero jogar de início e ele disse ao Ucra de início vais jogar sempre porque não faz sentido no teu último jogo tu estás a entrar faz sentido tu entras de início e saires e ele disse pá mas diz-me o que queres fazer eu disse não sei se eu quero jogar ou queres pensar num número que te diz alguma coisa e pá aí saís nesse minuto e eu nunca tinha pensado nisso eu só queria jogar não tinha pensado em mais nada e pronto isso foi o 17 depois começámos a fazer as contas porque calhava no dia 17 também e ele disse quantas épocas profissional é que tens eu comecei a fazer quantas 17 começou a bater a bater tudo certo e ainda bem que saiu ao 17 porque já estava morto já não aguentava muito mais numa época praticamente sem jogar e e há aquele momento agarrado aos joelhos também aos joelhos para agradecer e eu tenho muito respeito porque eu passei muito e passo porque já tenho foram cruzados foi o tendão cotidiano tenho muitos gatos de cartilagem já e e sei o que passei durante estes anos porque eu acabava treino já estava no treino e tinha vontade de desistir de jogar porque as dores eram muitas mas depois ia para casa descansado mesmo sentindo os joelhos um bocadinho duridos no dia seguinte acordado e ia toda vez todo contente porque ia treinar ia jogar ia jogar futebol mas treinava muitas vezes sobre a dor e nem te recordas de não treinar sem dor era muito raro tipo eu já estava numa fase em que tomava anti-inflamatórios e não passava tipo tinha dor na mesma tomar ou não tomar já era igual e pronto o beijo aos joelhos foi o meu agradecimento por tudo porque foram eles que costumam dizer perguntam aos jogadores quem é o teu melhor amigo no futebol toda a gente diz a bola eu digo sempre que é os meus joelhos porque foram eles que permitiram eu ter o contato com a bola porque eu felizmente já tive colegas que tiveram mesmo as lesões que eu só uma e não se safaram e tiveram que deixar o futebol e eu sou feliz mesmo tendo estas lesões todas pude continuar a jogar ao mais alto nível e pronto e aqui estou estamos aqui a sofrer pressão para terminar temos duas perguntinhas para fechar por isso eu ia uma perguntinha queres mandar queres fazer uma última pergunta eu tenho duas perguntas uma mais galhofeira outra mais institucional a mais galhofeira eu vi isto que tu tinhas que ir durante dois anos seguido pelo antidoping porque tinhas acusado não tinha a testa de chorona do lado exatamente eu andei dois anos a fazer um sorteio se eu não saísse um sorteio eu ia sempre imagina ia passar o final de semana fora ia passar a férias tinha que mandar um e-mail a dizer que não me encontrava no país ou que não estava em casa mas tinha sempre que me ausentasse tinha que tinha que informar e é por isso que tenho quatro meninas e mesmo para fechar tanto tu na lua de mel foi logo foi direto e com os copos mesmo com os copos vai tudo junto mesmo para fechar estás agora numa nova aventura que já disseste publicamente promover o fórum amador distrital o que é que tens a dizer sobre o fórum amador sobre essa tua nova aventura é incrível e eu ontem tive a oportunidade de estar aqui estou muitas vezes com amigos isto parece louco o que vou dizer parece louco mas é aquilo que eu sinto e é verdade e eu acho que se continuasse mais um ano profissional não ia ser tão feliz com aquilo que estou a sentir agora é incrível e eu até a minha noite não vou dizer porque vou publicar amanhã um vídeo a minha noite esta noite foi incrível vamos ver vamos ver a cena de próximo foi incrível porque o fórum amador são poucos jogadores que recebem dinheiro vais lá mesmo por amor ao futebol toda a gente trabalha muitos faltam porque os turnos coincidem com o horário de treino umas cervejinhas e umas bifanas ao final do jogo ainda esta semana acabou o treino imagina às 11 qualquer 11 horas fui comer a minha bifaninha como elas cheguei a casa às 3 da manhã já tinha a mensagem da Neu dizer hoje vais ficar fora da porta concluímos aqui em beleza e portanto agradecer-te por esta ótima conversa agradecer uma vez mais também à Liga por nos receber aqui por nos dar esta honra por estar aqui e também também à RFM e espero que tenham gostado desta estreia vai ser mais uma temporada de 90 mais 3 num sítio novo depois verão nós hoje fomos aqui recebidos nesta grande casa magnificamente como sempre vamos para outra grande casa também e depois quem quiser ver o vídeo dos meu caro de telefone passa ali na minha tenda vai para o peito é isso Maltinha muito obrigado um abraço a todos e fiquem para o próximo episódio até à próxima obrigado tchau tchau 90 mais 3 indivíduos sensatos soltinhos e pacatos até o clima ferver e à medida que a semana nos vai dando muita trama é o fora de jogo que está no 90 mais 3